Custo de 560 milhões de reais, capacidade para 46 mil pessoas, 128 mil metros quadrados de terreno, 40 bares, 80 camarotes. Esse é o tamanho do sonho dos atleticanos. A primeira coisa que vai mudar é o sentimento do torcedor de poder dizer, eu tenho uma casa, eu tenho um estádio, esse estádio é só meu. Então isso gera uma sensação de pertencimento que não tem preço. Falando em futebol, a gente tem um tratamento acústico para que o grito da torcida influencie o máximo possível no jogo e empurre o time para frente. O trio de ferro paulista já realizou o sonho da casa própria e qual os frutos dessa escolha? Para o clube foi um ponto crucial na mudança de gestão, entender que você pode oferecer muito mais e não entender que isso é uma fonte de despesa. Pelo contrário, isso é uma fonte de receita. Entre jogos, aluguel, camarotes e publicidade, o São Paulo encadou cerca de R$ 60 milhões com o Morumbi em 2019, com o equivalente a 6,48% de sua receita total no ano. O Palmeiras obteve um faturamento semelhante com o Allianz Parque. Ultrapassou por pouco os R$ 61 milhões, correspondente a 8,31% de suas receitas. O clube administra o estádio junto com a construtora W Torque, mas tem direito a 100% da receita do jogo. Além disso, também tem uma participação de 25% nos ganhos com aluguel para shows e eventos. O Atlético garante que vai administrar o estádio sozinho. É essa autonomia que faz o galo acreditar em um faturamento de R$ 100 milhões por ano com o estádio. Todas as receitas advindas da operação de jogo também vão beneficiar o clube. Então, a venda nos bares, no estacionamento, a possibilidade de vender patrocínios, os shows, tudo vai ser em benefício do clube. Então, sem dúvida nenhuma, a Arena MRV vai ser uma mudança de patamar. Ao mesmo tempo, as arenas modernas oferecem um desafio muito maior em termos de custos. O Corinthians viveu isso na pele quando deixou o Pacaembu e se mudou para Itaquera. Para a Arena ser muito parecida com uma administração de shopping, eu tenho praticamente os mesmos custos. Hoje não é simplesmente uma arena toda aberta em que você entra com uma limpeza muito simples e as cadeiras estão limpas. Eu tenho uma área gigantesca aqui interna. Eu tenho carpete, eu tenho elevador, a manutenção é muito pesada. Eu tenho ar-condicionado praticamente em todas as áreas cobertas da Arena. Então, o custo é muito elevado comparado com o Pacaembu. No caso corintiano, o estádio tem um jogo de futebol com uma atividade mais lucrativa. Mas cerca de 35% da arrecadação com a Neoquímica Arena não tem a ver com a bola rolando. A estrutura engloba também academia, salão de beleza, áreas para convenções e até uma faculdade. É o conceito de arena multiuso. Você pode ter uma arena hoje focada em futebol, mas o nível de receita que você pode trazer abrangendo outros parceiros, outros eventos, outras fontes de receita é muito grande para uma arena hoje. O São Paulo também pratica esse modelo de gestão no Morumbi. O Morumbi Concept Hall tem bares, restaurantes, academias e lojas. Outra iniciativa é o Morumbi Tour, uma visita guiada pelo estádio. Na Arena MRV, esse conceito se manifesta, por exemplo, no recém-inaugurado Centro de Experiências. A gente tem aqui uma série de atrações tecnológicas, inclusive, uma maquete, um filme 180 graus, o camarote modelo e a realidade virtual. Além de ter aqui, onde eu estou, a loja oficial com produtos do galo e um deck com vistas para a obra. Então, o torcedor vem aqui e vê o estádio sendo construído e é uma experiência muito bacana. A Neoquímica Arena foi importante não só para o Corinthians, mas também para a região de Itaquia. Com o estádio, uma localidade antes pouco explorada, ganhou em infraestrutura. A região da Arena, por estar próximo do metrô, está próximo do shopping, tem um poupa-tempo aqui do lado. Ele acabou virando um polo aqui de acesso para as outras regiões da cidade. Isso aumentou bastante, isso facilitou muito o desenvolvimento aqui da região, até com obras viárias que foram feitas na época da Copa do Mundo. O bairro Califórnia, onde será erguida a área MNV, traz um contexto semelhante. Em 2017, no anúncio das obras, a região já tinha muitas demandas e os moradores já aguardavam pelas mudanças que o estádio pode trazer. Vai acabar um pouquinho do sossego, mas vai dar melhoria para o bairro, né?